A proposta do Orçamento de Estado para 2022, que começou a ser debatida esta terça-feira, será votada nesta quarta-feira à tarde. Os ex-parceiros das geringonças já anunciaram o voto contra. A menos que haja uma reviravolta de última hora, a proposta do Orçamento será inviabilizada na votação na Generalidade. O Partido dos Animais e Natureza e as duas deputadas não inscritas, Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues, anunciaram que se vão abster. Mas esta abstenção não é suficiente, já que o Bloco e o PCP anunciaram o voto contra. O Governo poderia ainda procurar três votos a favor dos deputados do PSD Madeira, mas de acordo com o Expresso, também estes deputados, assim como os dos Açores, irão votar contra o Orçamento. Neste cenário, o Orçamento será chumbado. O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou o Governo de recusar a resolver problemas agravados pela pandemia, nomeadamente os salários, a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos rendimentos das famílias e a habitação acessível, e sinalizou que só com um golpe de magia irá reverter a decisão. Já o Bloco de Esquerda justificou que as nove propostas apresentadas pelo partido foram recusadas e Catarina Martins disse estranhar a indisponibilidade do Governo para negociar até quarta-feira. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, defendeu que o Governo nunca foi tão longe no diálogo com o PCP, entendendo ter feito um enorme esforço. Apesar de vincar estar disponível para negociar até à votação, defendeu que não podemos criar ilusões. Acusou ainda o Bloco de Esquerda de, ao colocar nove propostas como linhas vermelhas para aprovar o orçamento, não demonstrar a disponibilidade para negociar. António Costa já sinalizou que não se irá admitir no caso do orçamento ser chumbado, mas o Presidente da República também já disse que caso o orçamento não passe, irá lançar a chamada bomba atómica, que passa pela dissolução da Assembleia, convocando eleições. Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou que em caso de eleições, estas deverão ter lugar em janeiro, com o Governo a tomar posse em fevereiro, para apresentar um orçamento até abril. Neste caso, o Governo ficaria em gestão, governando o país em duodécimes. Veja esta e outras notícias em jornaleconómico.pt.